Eu queria refletir um pouco o que foi o dia de hoje aqui no Parlamento. Foi um dia pesado, eu diria pesado devido à crise que está instalada no país. Tivemos duas audiências públicas pela manhã, participei das duas, presidi em parte aquela que foi na Comissão de Direitos Humanos, o senador Regina Souza presidiu a outra parte e lá nós ouvimos todas as centrais, federações, confederações, Anamatra, Ministério Público do Trabalho, enfim, a sociedade civil organizada, representante dos próprios banqueiros, que cumprimentam eles porque vieram para o debate, o representante do Ministro do Trabalho. E eu diria, senhor presidente, sem medo de errar, que todos estão preocupados com a reforma trabalhista. Pelo que percebo e tomo a liberdade de dizer, o próprio Ministro do Trabalho, porque eles lembram que encaminharam uma proposta aqui com sete artigos. E o que a Câmara fez foi ampliar para mais de cem, 117, dizem. Mas se vai nos parágrafos incisos, dá mais de 200 mudanças. Tanto que já é dito aos quatro ventos que, se houver uma votação, que eu espero que não aconteça, já há diálogos que o presidente teria que vetar uma série de artigos. Claro que eu sou contra essa posição. E explico por quê. Porque se o Senado, que é a Casa Revisora, já percebe que há uma série de maldades ali, vindas da Câmara, como o trabalho intermitente, como querer que as mulheres trabalhem em área insalubre, mesmo grávidas, como o horário de almoço, poder, na tal de livre negociação, entre aspas, pode chegar a 30 minutos, como anular, dentro das fábricas, na rescisão de contrato, a participação de um sindicato ou até de um advogado, no momento da homologação. Enfim, são tantas mudanças, como eu digo, que nem nós ficássemos um ano todo discutindo a reforma, nós não íamos discutir ponto por ponto. Os analistas que vêm falar, e foram nas duas audiências de hoje, eles disseram o seguinte, nós estivemos na Câmara, Senador Paim, mas lá nós discutimos sete artigos, e aqui tem mais de cem, que veio de lá e ninguém discutiu. E que, deputados, eu reafirmo isso com segurança absoluta, e tenho falado com muitos, os olapanhete, acho que erramos, mas votamos naquele atropelo sem ler. Esse é o quadro que se apresenta. Enfim, fomos para a Comissão de Economia. Lá também, num clima tumultuado, pela tensão da crise, como aqui foi dito, eu repito, não tem como a gente fazer de conta que não existe uma crise, que não existe aí filmado, gravado, a história de um mensalão de 500 mil reais por mês. E já está saindo-os aí que já sabem no qual é o avião que a mala foi carregada. Esse deputado, que eu não gosto de citar nome, como eu digo, o ataque não é pessoal, mas é pela prática feita, que foi filmado ele pegando os 500 mil e as notas numeradas, ele vai ser preso e vai ter que responder. Ele vai dizer a serviço de quem estava. Ele vai ter que dizer quem mandou ele pegar aquela mala, de 500 mil reais e para quem ele deveria entregar. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, senhor presidente, mas quero ficar na macro-política. E na macro-política é nós reconhecermos que tem uma crise institucional de fato. O presidente agora está denunciado, vai ter que responder no Supremo Tribunal Federal. o processo de investigação. Já tem o dia 6 marcado, se caça ou não caça o presidente. É fato, é real, eu não estou... Só estou comentando. Eu falava com alguns senadores hoje e eles me diziam, eu diria até num clima de construção, de acharmos uma alternativa, que o presidente Temer poderia sair bem dessa história. Ele poderia fazer um discurso de estadista nação. Eu faria isso se fosse ele. Mas olha, pessoal, mediante um impasse criado. Eu fui vice da presidência de Dilma, que foi afastado. Agora, na iminência de ser caçado também o mandato, no caso do presidente, ele poderia anunciar ao país que ele é favorável às eleições e que ele se comprometeria, inclusive, a ficar nesse período administrando e as eleições fossem antecipadas para esse ano. Dá, mediante um grande pacto nacional, fazer que as eleições aconteçam daqui a 60 dias, por que não? Mas só ele fazer essa demonstração que eu achava, na época, confesso, que a presidenta Dilma sinalizou, mas não houve esse grande entendimento, porque ambos teriam que renunciar. Agora, ele não precisa de um segundo. Ele pode renunciar e falar à nação, vamos unir o país em cima de um projeto de nação que os candidatos haverão de apresentar. Ele abriria mão o quê? De um ano, praticamente, de mandato. Por que não fazer isso? Essas reformas trabalhista e previdenciária, que todos sabem, porque sou contra, que venho falar toda semana nas comissões e aqui também no plenário, estou presidindo a CPI da Previdência, que está mostrando lá números que nem eu acreditava que era tão grave. A situação do desvio, do desmando, da sonegação, da rouba alheira. E quem está falando lá são procuradores da Fazenda, são auditores fiscais? E eles deixam claro que o problema da nossa Previdência é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é de combate à corrupção, dá para arrecadar quase o que o dobro que arrecada hoje. Mais precisamente, dá para arrecadar mais de 500 bilhões. 500 bilhões, dá para arrecadar. Mas nada é feito. Isso resolveria o problema da Previdência. E como lá foi dito, e eu repito aqui, nós já temos idade mínima em lei. É 55 mulheres, 60 homens. para se aposentar com a integralidade, não é para se aposentar com 50%, 80% ou 25%. É a fórmula 85-95. Mulher teria que ter 30% de contribuição e o homem 35%. Mas ali tem um gatilho que diz também, senador Romano Feller, que a medida que o IBGE disser que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, aumenta também de dois em dois anos o tempo de contribuição e a própria idade. Por que não caminharmos por ali, ajustarmos? Vamos dar estrutura para que os procuradores, auditores, façam o seu trabalho. Porque nesse país é uma frase antiga. Quem paga imposto, paga muito. Imposto, tributos. Quem paga, paga muito. Quem rouba, não paga nada. Porque ele só nega, ele faz de conta que recolhe, mas não repassa para a União. Por isso que a dívida, que eles falam tanto das dívidas que os empresários têm com os trabalhadores e falam que tem 2 milhões de ações e hoje eu perguntei, mas quanto dá esse total aí? Vocês sabem me dizer? Aqueles que querem acabar com a reforma trabalhista? Ah, não sabemos. Mas eu sei, vou dizer para vocês, que os 3% mais ricos devem 2 trilhões para a União. Então, a questão dos trabalhadores é fichinha, perto da dívida acumulada dos 3% mais ricos, que entram com o processo de forma permanente e não pagam o que devem. é esse mundo que nós estamos falando e num momento como esse, nós querer anular tudo que foi construído desde a era Vargas e falam, não, mas ela está antiga, 85% da CLT já foi modificada com o espírito de modernizar. Não, mas os novos tempos de trabalho agora, o teletrabalho e tal, aí a gente falou para os painelistas, seu presidente, Armando Feller, tudo bem, se acho que alguns pontos têm que ser atualizados, aqui na Casa tem projeto. Vamos pegar esses pontos específicos que vocês estão levantando, propus aos painelistas que defendem a reforma trabalhista, vamos fazer um acordo, vamos pegar os pontos que vocês questionaram e nós vamos aqui, que tem projeto nessa área, fazer um debate aqui dentro, ponto por ponto e vamos anular essa reforma trabalhista e também a providenciária. eles não disseram nada, eles riam, mas não disseram nada, nem sim, nem não. É que nem aquela história, quando eu estou em algum debate com o setor empresarial, que eles falam que o custo do trabalho do Brasil é um dos maiores do mundo. Eu digo, devido ao direito do trabalhador 13º, feia essas coisinhas desse gestante, que outros países talvez não tenham, diz eles, eu digo, como é que é o salário nos outros países que vocês compagam? É de mil dólares para cima o salário mínimo. Aí digo, se nós concordarmos com pequenas mudanças, como estão propondo, vocês passam o salário mínimo para mil dólares? Ah, isso não. Aí eles dizem que não. Então, há uma, infelizmente, há uma crueldade, eu diria, uma visão desumana. Falta uma visão humanística de se relacionar com o outro, principalmente no mundo de empregado e empregador. E a gente pode, num momento como esse, aproveitar, porque o brasileiro também cresce na crise, senhor presidente, vamos resolver essa crise política e vamos nos debruçar sobre a crise econômica e social. E a crise política, queiram ou não queiram alguns, o melhor caminho é diretas. Alguns dizem, eleições gerais, eu sou simpático, mas sabemos que terá mais dificuldade aqui. Bom, se não dá para fazer eleições gerais, vamos para as diretas já. Faz a diretas já. Como alguém me disse hoje, se não me engano, foi a, não sei se foi a senadora a senadora Kátia e estava também ali do lado a senadora lá de Mato Grosso, Simone, a senadora Simone Tebbis, ela me disse, por que que não faz? Se podemos chegar a uma conclusão, foi numa conversa informal, não estou aqui responsabilizando, eu estou elogiando as duas, elogiando as duas, que na conversa surgiu eleição indireta com mandato de cinco anos, resolveria. Eleição indireta para presidente com mandato de cinco anos, porque ninguém perderia o mandato, porque eu sei que é difícil disso acontecer, o presidente anteciparia um ano e quem fosse eleito estaria, então, num cargo por cinco anos. Teríamos eleições gerais em seguida para deputados de senadores. Alguém já me falou, inclusive, numa nova Assembleia Nacional Constituinte, para aprofundarmos debates de uma verdadeira reforma política eleitoral e partidária, pacto federativo, a questão da reforma tributária, mas a saída é por aí, nós precisamos de um governo que tenha respaldo popular. Por isso que eu tenho insistido tanto com o atual presidente da República, política. Por isso tive o cuidado hoje lá naquele entrevego, que foi entrevego mesmo, lá na Comissão de Economia. Olha, empurrão foi para todo lado. Não digo que houve agressão física, mas empurrão e tensão houve para todos os lados. Microfone saltando pelo chão e nós, os outros, não só eu, naturalmente, tentando buscar uma saída que seria melhor, no meu entendimento, seria a suspensão e marcar para um outro momento a continuação do debate mediante os requerimentos que estavam na mesa. Mas esse não foi o entendimento e foi reaberta a sessão e o senador Ferraz sem o som, isso é bom que se diga, o senador Tasso Gereçati disse está reaberta a sessão e o senador Ferraz disse dou por lido o meu relatório e a sessão foi encerrada. Não houve mais nada, está em ata isso. Não houve discussão. Então, na próxima terça-feira vai ter que haver a discussão do projeto, vai começar a discussão do projeto, tem o pedido de vista que regimentalmente nos é assegurado, tem o debate das emendas e, se eu não me engano, são mais de 150 emendas, cada um vai querer defender as suas emendas. Se seguir o que manda o regimento de anos e anos que eu tenho nessa casa, vai ficar lá na comissão no mínimo nessa comissão até o início do mês que vem. O início do mês que vem tem mais duas comissões e foi acordo firmado e botado nesse plenário. Vai para assuntos sociais, onde, de novo, vai ter toda uma discussão do relatório, das emendas, pedido de vista, vai a fim de junho. depois ele tem para a CCJ ainda. E na CCJ também, porque lá não foi feita nenhuma audiência pública, teríamos que fazer, no mínimo, o exemplo de outras comissões, duas audiências públicas, depois relatório, depois pedido de vista, discussão das emendas, aí nós vamos terminar em agosto. A reforma da Previdência, lá na Câmara, o próprio relator disse que lá é 3 quinto, precisa de 308, não tem a mínima chance de votar nesse clima de guerra que está instalado no país. Esse é o quadro real. E por isso, alguns senadores disseram que, no mínimo, vamos votar os requerimentos, cada um defende os requerimentos, vamos votar as emendas, cada um defenda as suas emendas. Mas, num processo, eu diria, de equilíbrio. Eu estou convencido, senhor presidente, estou convencido, mas também não tem bola de cristal, que o dia 6, o Tribunal Superior Eleitoral vai afastar o presidente. E daí nós podemos, então, se ele não fazer um gesto de grandeza até lá, caminharmos para um debate profundo em cima da perspectiva dos programas que forem apresentados pelos candidatos a presidente. Claro que eu defendo as eleições diretas, mas há quem defenda, como aqui foi dito, as eleições indiretas. Mas, assim mesmo, teremos aí meia dúzia de candidatos e que, provavelmente, não será ninguém de dentro do Parlamento. mediante toda essa, queramos ou não, eu uso o termo muitas vezes, presidente, Hermano Fere, mediante essa lambança criada no país de insegurança total, tanto para os investidores externos como para os internos, mediante tanta denúncia, onde, nas tais denúncias feitas por empresários, falam ali como se fosse falar de, lá no sul tem a bergamota, a laranja, grão de uva, como quiserem, falam de milhões e milhões para lá e para cá como se estivesse falando de grão de areia na praia. Milhões que apontam para bilhões e me parece que alguns não querem enfrentar esse debate. Por isso que eu vi com bons olhos as iniciativas de alguns senadores que convocaram o presidente Eunício, presidente, tome as rédeas, chame o colégio de líderes, chame os mais experientes, talvez nós, pelos cabelos brancos, podemos ajudar, eu e V. V. Exª, que queremos ou não, os anos passam e a gente acaba aprendendo com a própria vida, que a gente possa, pelas nossas experiências acumuladas, dar uma pequena contribuição também e caminharmos para uma solução, mas uma solução olhando para os brasileiros e brasileiras, independente da cor partidária, independente da cor de cada um, seja branco, seja negro, seja índio, independente da questão ideológica, uma visão, eu diria, ecumênica, intersindical, suprapartidária e num olhar para todos. E aí sim, acredito que nós podemos avançar, Sr. Presidente. Termino, Sr. Presidente, agradecendo a Tora Grande de V. Exª, hoje, ainda irei numa reunião com alguns senadores para conversar sobre isso, que me debrucei aqui, de forma muito equilibrada e tranquila. Eu inacredito que é possível a gente caminhar, suspender nessas duas reformas e para as eleições diretas, deixando que o povo eleja rapidamente os novos mandatários do nosso país, seja presidente, seja vice, e se assim o povo entender, eleger o próprio Congresso Nacional. Obrigado, Presidente.